Vou com o Fiat, o mais braço Vamos ver Junto é Diabó de Nutella Vem ser feliz comigo, Cxisinha da Favela Por você, não me apaixonei Foi correndo perigo que eu te encolutei Por você, não me apaixonei Foi correndo perigo que eu te encolutei Tava fugindo da mesa e pela favela encontrei ela Ela toda brindinha de roupa colada e melícia amarela Caiu, parei na nave e que ela tava afim Tô bom dormir mais alto, puxando o MCQ Tava fugindo da mesa e pela favela encontrei ela Ela toda brindinha de roupa colada e melícia amarela Caiu, parei na nave e que ela tava afim Tô bom dormir mais alto, puxando o MCQ Quando te olhei eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos ver junto, é diabo de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você, não me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, não me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, não me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, não me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei É o IG de PL É o IG de PL